Coloridinho voltou! Pra você que não sabe, Coloridinho é um homem que faz vídeos diferenciados na internet. É mascarinha em boca, um negócio muito da hora que a galerinha fica atiçada, fica Ai meu Deus, Coloridinho, eu tinha mudado... Ele vem me arrelejando cada vez mais na internet, eu fiz um vídeo sobre ele faz um tempo atrás aí, mas ele voltou e cada vez mais forte. Usam dizer que o Coloridinho é vergonha alheia, mas eu vou provar o contrário hoje. Vi disse assim, se forçar mais caga. Nossa Vi, esse comentário é muito íntimo, você não pode sair revelando os segredos dos outros assim. Realmente é muito íntimo, por exemplo, eu forço, forço, não cago, já que eu tenho prisão de destino. Coloridinho, por favor, mim, se me cagar. O que você revelou, eu vou mostrar. Ele tá falando de boca, pode ser vergonha alheia nesse vídeo, gente. Por favor, vamos parar de ficar falando que isso daqui é cringe. Ai Coloridinho, você não caga com eles? É engraçado parar pra pensar que isso é um trabalho moderno. E eu sei, não dá pra tirar da minha cabeça a imagem disso. Coloridinho assim, o celular na frente dele e a mãe dele abre a porta. Olha, e o Coloridinho tá assim. Mãe, fecha a porta aí, mano. Eu estou trabalhando. E sabe o que é pior? Ganhando mais do que a mãe. Ai Coloridinho, que bosta linda. Me ensina a cagar colorido. E o Coloridinho ainda caga por cima das carças. Isso que é um poder de verdade. Uh, fiquei até tonto. Aqui, tem gostinho de algodão doce, cheirinho de chiclete. Coloridinho já comeu a própria bosta. Conteúdo claramente pra criança, tá ligado? Não é pra mim, mas, criançada, por favor. Vou avisar um negócio aqui também, né? Não coma o próprio cocô. Ele não tem gosto de algodão doce e nem de chocolate. E é bem macio. Aproveita que tá quentinho. Pode levar. Sua bosta tá quente, velho. Para. Arco-íris nem dá pra pegar na mão. Esse cocô é uma farsa. É uma mentira. Cocô é de arco-íris. É uma mentira. Nota aí que eu tô falando. Isso é mentira, Coloridinho. Você não quer? Por quê? Eu não acredito que recusaram sua bosta, Coloridinho. Ah, então tá aí. Depois eu faço um milkshake colorido pra mim. Meu milkshake de cocô. Você quer fazer essa receita em casa? É muito fácil. Qualquer um pode fazer. Qualquer coisa colorida vale. Só comer bastante coisa colorida. Qualquer coisa colorida vale? Diminui do BTS pintou o cabelo de vermelho esses dias aí, né? Eu vou comer ele, então. Depois de algumas horas, quando passar pelo seu corpo colorido, é só botar no liquidificador que vai tá pronto o seu milkshake colorido. O cara tá ensinando a fazer milkshake de bosta. Próxima vez eu cago direto no liquidificador. Puta merda. Uma vagin... Isso aí que as pessoas comentaram no vídeo de Coloridinho aqui. Vamos ver. Nos passou dos limites já. O cara... Esse cara vai fazer os limites querendo bater bosta no liquidificador. Gente, por favor. Quem nunca bateu uma bosta no liquidificador quer tirar o primeiro pé. Não sei se fico rindo ou se simplesmente choro. Jogueiro palhaço na cena aqui nos comentários do Coloridinho. Às vezes ele faz umas carinhas vergonha alheia. Eu sei. Mas, gente, por favor. Eles eu tô ensinando a bater bosta na internet. Falando aí em bosta, eu vou contar uma curiosidade pra vocês. Quando eu era criança, eu simplesmente abaixava e cagava onde eu tava. Minha mãe vinha com uma pazinha e colocava embaixo de mim. E eu tenho uma memória, tá ligado? Que eu olhando pra baixo e cagando. Não sei pra que eu falei isso também. Às vezes eu me abro demais. Às vezes eu acho que a gente é muito íntimo e a gente realmente é. Né? Vocês já viram... Reguinho? A dublagem disse assim... Coloridinho, por que você não namora Cerejinha? Hã? Mas, Cerejinha não é aquela menina mentirosa? Caramba, mano. Cerejinha é o Raluca? Brincadeira, pelo amor de Deus. Ó, Coloridinho, você errou o pronome do ralas aqui, mano. Menino mentiroso. Por favor, Coloridinho. Brincadeira, o Raluca, ele não mente, não. Fala que come pimenta e não come. Não, ela não faz meu tipo. Eu gosto de pessoas honestas. Se o Coloridinho vê o Raluca do outro lado da calçada, ela atravessa, então. E outra, a tropa da Cerejinha fica falando mal dos Coloridinhos. Caramba, a tropa das Cerejinhas? Como que é essa tropa das Cerejinhas aí, velho? Que fica falando mal dos Coloridinhos, mano. Eu tô ficando louco, velho. Como de verdade? Ela que não. Quer ver? Só abrir esse pirulito sabor chiclete e colocar essa pimenta extra forte em cima. É muito forte, gente. Sério mesmo. Mas só eu aguento essa. Só você aguenta esse pirulito, Coloridinho? Tá bem no pirulito, tá vendo? Coloridinho, você não sabe. Pra tirar o gosto da pimenta, realmente, você tem que pegar a bosta e bater junto. O cara não sabe. Acabou de ser a receita. Agora nem o que eu tô vendo aqui, velho. Fala com o Lundinho. Ai, cara. Uma batalha. Batalha sincera. Coloridinho chupando o pirulito versus Natália Valente comendo a gelatina de ursinho. Qual é mais maneiro? Eu acho, mano, que o Coloridinho é mais da hora pelo estilo, tá ligado? Pelo estilo. No mano a mano, eu acho que o Coloridinho, ele destrói o Natália Valente. A mamada dele aqui no pirulito é bem melhor do que a mamada do ursinho da Natália Valente. Olha isso, lambuzando todo com o pirulito. Isso aí foi longe, hein? Boas, boas lambidas. Ele vai sofrer depois, lambendo toda essa pimenta aí. Coloridinho não leva jeito mesmo. Quem avisa é o amigo ex. Não, 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 não. Olha lá, o Coloridinho foi de americana logo em seguida, muito triste. A lua comentou assim, você vai pagar e é dobrado. Hã? Como assim? A lua está querendo extorquir a gente. Está acontecendo o Coloridinho, infelizmente ele adquiriu Parkinson durante toda a gravação, muito triste. Eu sei que você faz parte da nossa natureza e está sempre iluminando as nossas noites. Mas o Coloridinho não vai pagar por uma coisa que ele não comprou. Agora se fosse o sol, já ia ser diferente, claro. Estou mentindo. Eu vou lembrar, eu prefiro o sol do que a lua. Não vou pagar. Hã? O que foi, lua? O que foi? O que foi? Não chora. Aí se eu fosse a lua, eu ia embora mesmo de verdade. Caia na terra e explodia tudo. Eu vou sentir pagar dobrado. Ó. Moedas de ouro que eu peguei no final de um arco-íris. Que mentiroso. Só que claramente não é ouro. Pronto, já paguei, hein. Quer se me cobrar de novo? Eu vou fazer isso, olha. Eu ri, eu ri do Coloridinho. Eu imagino a pessoa usando essas coisas no meio da rua. Mas por que eu não poderia usar essas coisas no meio da rua? É tão lindo. Tudo que é colorido é mais alegre e mais feliz. O Coloridinho fica falando que tudo é mais alegre e mais feliz. E olha só o paralelo que o Coloridinho faz. Enquanto ele tá todo colorido aqui, olha a casa dele toda cinzenta. Isso é arte moderna. Você percebeu? O Coloridinho pode ser feliz na internet, mas na casa dele... Ele é triste. Coloridinho. Esperamos você no Oscar. Esperamos você no Oscar. Aproveitar e já vou levar o lixo. Eu acho que eu não vou, não. Cuidado, Coloridinho. Pode ter um Sigma esperando. Eu vou sim, porque aí eu provo que a força dos Coloridinhos é maior. Relaxa, Coloridinho. Se você for lá fora e tiver um Sigma gado, famosinho da internet, é só você chamar ele pra gravar o Macau e gravar a Macau e depois postar. Vai dar super bom. Vocês sabem que eu não saía na rua? Isso aqui é uma rua. Ó, estou indo aqui, ó. Que é o prédio onde eu moro, Coloridinho. Você não tá andando na rua, Coloridinho. Você desceu pra porta do seu prédio, Coloridinho. Você tá no apartamento, você tá aí no seu prédio. Poucas pessoas estão vendo isso. Isso aqui é uma mentira. Calúnia, Coloridinho. Pra cima de nós. Mano, eu queria até ser Coloridinho, tá ligado? Mas depois dessa mentira, mano. Tô com o c... Mano, Coloridinho. Nada muda. Sejam coloridos também. Mano, caramba, Coloridinho. Ele tá assim, ó. Ele tá assim, ó. Dá pra ver na cara dele que daqui a pouco vai sair outra bosta de arco-íris pela bunda. Oi? Ela levou um susto. Tudo bem? Era uma mulher, viu, Coloridinho, fez... Ai, Jesus! É possível! Ai, o Coloridinho, sai! Eu saio daqui! Nossa, que medonho! Não, Coloridinho, não tem jeito não. Depois dessas mentiras, essas calunas que você vem contando aí, eu infelizmente vou ter que voltar pro meu passado. Infelizmente eu vou ter que... Terei que virar ele mesmo. Um é mil! A gente vai agora participar do maior desafio do Coloridinho, velho. Duete para virar um Coloridinho. Eu vim preparado e armado até os dentes. Vamos ver se realmente eu vou terminar como um Coloridinho. Duete esse vídeo para se tornar um verdadeiro Coloridinho. Por que ele fica se mexendo assim, velho? Parece uma lombriga com fome! O que você deseja do rei dos Coloridinhos? O que você deseja dos reis dos Coloridinhos? A gente vai ficar assim, Coloridinho! Ai, Jesus! Mas vou ser sincero, Coloridinho. Eu queria um negócio no meu corpo muito maior do que ele é. Ele é meio pequeno. Os 20 centímetros, Coloridinho, seria bom para eu ficar com 20. Olha só que legal. Até ganharia no Black Jack. Hum, você quer se tornar um Coloridinho? Sabe uma evitação assim, ó? Que agulhinha. O que virar Coloridinho? O que é? Você tá louco? Você tá falando com as tropas dos eminhos? Você não viu no vídeo passado, não? Você não viu no vídeo passado, não? A minha tropa comentando só emoji da escuridão? Das trevas? Só coisa de emo de verdade? Inclusive, gente, vocês comentaram muito emoji lá. O YouTube baniu os comentários. Porque ele não quer, ele não quer mostrar o verdadeiro poder dos eminhos. Então comenta só uns dois, três coraçõezinhos assim. Preto, umas bombas, uns negócios assim, dark assim, tá ligado? E pronto, se você colocar muito, o YouTube, ele corta a minha fimosa. Antes de te transformar em um Coloridinho, eu vou precisar de algumas informações. Manda pra nós, manda no peito. Manda no peito, colorido cacete. Qual o seu nome? Ah, mano, eu sou o Ryan Gosling. Eu sou também o moleque do TikTok. Todo dia me marcam na conta dele. Sou muita gente, Coloridinho. Hum, que legal. Inclusive, poderia ser seu padrão. Qual a sua idade? Na minha idade, é 13 anos que eu tenho. Verdade, né, Coloridinho? Chega cedo, às vezes, pra alguns, né? Tô vendo essa barbinha sua também. Eu não sou nem um pouco velho. Hum, ótimo. Você já deve ter várias experiências com cores. Como, Coloridinho? Eu só sou tão tônico. Ai, Coloridinho, agora você mexeu no meu coração. Tuas cores que você mais gosta? Preto, preto escuro, cinza. Que é a única cor que eu vejo. Hum, legal. Coloridinho cagou pra mim. Ele olha assim, cara, fala... Hum, legal. Assim eu consigo ver o equilíbrio das cores dentro de você. Que isso, Coloridinho? Você quer ver o equilíbrio das cores dentro de mim? A gente nem se conhece. Para, Coloridinho, seu bobo. Ô, pessoal, vem aí. Eu sou em mim, ô, cacete. Eu sou em mim, eu esqueci. Agora a última pergunta. Se um sigma te provocar, você faz o quê? Eu chamo ele pro Macau, gravo e posto na internet. E depois não aceito que estou errado. Tá bem que isso não aconteceu na internet brasileira, né? Até o Coloridinho, com a informação que eu dei, ficou super indignado. Olha como ele me mede. Ele olhou pro meu pênis e olhou pro meu rosto, mano. Gostei! Ai, gostou, né, Coloridinho? Grava lá, então, e posta no seu canal. De acordo com as suas respostas, hum... Você passou! Ai, meu Deus, eu passei. Não acredito. Agora eu posso ser um Color Lovers. Eu guardo flores mágicas dos Coloridinhos, que é pra sempre ter energias boas perto de você. Sai com isso pra lá, velho? Você tá louco? Minha pulseira de chiqueira de Colorido, que é pra quando você estiver com muita fome. É realmente, né, quando você tá com muita fome, a primeira coisa que você pensa em comer é chiclete. Bolsinha cheia de ouro para a emergência, tá bom? Esse ouro que eu peguei no final de um arco-íris. Olha lá, Coloridinho, mentira, de uma duende no final do arco-íris. Você tava pobre, hein, mano? Várias moedas de 25 centavos. Nem ouro é, Coloridinho. Você acha que me engana? Uma capa de proteção e cura dos Coloridinhos. Se você for atingido por um sigma, use ela, se cobre. Otário, estou usando a capa dos eminhos. Quero ver agora. A pulseira mágica dos Coloridinhos. Não se mexe. Olha aí, desvia aí, Coloridinho, bosta. Agora você é um verdadeiro Coloridinho. Não sou, como é que eu tô ainda aqui, mano? Mete o louco não pra cima de mim, não, parça. Seja bem-vindo pra tropa. Que tropa, Coloridinho? Você tá louco, mano? Aqui, velho, aqui, mano. A gente é da tropa do Zeninho. Que tropa Coloridinho, que... Olha os caras aí com os emojis preto e branco aí nos comentários aí, mano. Depois disso, Coloridinho, ele ficou chocado. Ele mesmo fez um vídeo dele mesmo respondendo ele. Próximo da fita. Eu, eu. Estou pensando no Coloridinho na casa dele, assim, sentado. Falando, caramba, eu queria gravar um TikTok. Aí ele veio pro vídeo dele e falou. Uau, quem postou isso? Eu vou gravar um dueto. Mas, ó, vamos falar sério. É o trampo do rapaz também. Eu tô zoando aqui. É pra criança, nem é pra nós. Mas que tal o negocinho da... O Coloridinho de vocês tá em perigo. O Coloridinho de vocês está em perigo agora, galera. Está em perigo agora. Não é mentira, eu tenho provas. Não é desse vídeo, vai se tornar um verdadeiro Coloridinho. Não é desse vídeo, vai se tornar um verdadeiro Coloridinho. Não é desse vídeo, vai se tornar um verdadeiro Coloridinho. Não é desse vídeo, vai se tornar um verdadeiro Coloridinho. Por favor, se junte a nós nessa e vem comigo nessa. Se inscreve aí e bora. Falando que agora o negócio ficou sério.